Você precisa ver, Miguel, como o Vanice está interessado em você. Que bobagem, Marina. É verdade, ela me disse. Disse que sonhou com você na primeira noite do ano e que vai um dia visitá-lo na fazenda. É, só uma moça tola. Não é, não. E é muito rica. É assim, ela tem muitas joias e muitas ações. Roberto me disse. Você está me confundindo, Marina. Marina, desde quando eu tenho algum interesse em joias ou ações de quem quer que seja. Olhe bem para mim. Sou eu, o Miguel, seu primo. Eu não me chamo Vasco ou Pedro Monte. Sou o Miguel. Meu Deus, não se exaspere. É que você está me empurrando para os braços de uma moça e o que é pior? Uma moça que não me interessa. Não me diga que ainda está apaixonado por mim. Como pode brincar assim com os meus sentimentos? Eu não estou brincando. Eu estou apenas perguntando. Ainda está apaixonado? Eu acho que eu devo ir agora. Eu só vim para lhe trazer as encomendas e a carta. Não, senhor. Vai almoçar conosco. Vai esperar Roberto. Será que nem para bater um bolo você serve, Isabel? Foi sem querer, mademoiselle. Eu estava conversando e... Conversando. Pois não se conversa quando se faz algum trabalho. Vamos, limpe tudo isso imediatamente. Mas qualquer pessoa pode errar. Qualquer pessoa, menos você. Eu fico imaginando o que é que você fazia lá onde morava. Para que servia. Você não sabe fazer coisa nenhuma. Eu fazia companhia para Marina. Para madame Marina. Boa companhia. Vamos, limpe isso e ajude no almoço. Meu Deus do céu, Miguel. Você se aborrece à toa. Afinal de contas, nós fomos noivos. Uma semana só, mas fomos. Eu não estou aborrecido. Estou apenas surpreso. Mas por quê? Se nós fomos noivos, é natural que você me amasse. E se você me amou um dia, é possível que você continue me amando. O que me surpreende é que você fala em amor. Uma palavra que sempre evitou. Comigo. E depois também não é verdade que nós fomos noivos. Eu fui sozinho. E como é que uma pessoa pode ficar noiva sozinha? É, eu também sempre me fiz essa pergunta. Mas é possível sim. Eu fui seu noivo. E você não foi minha noiva. Fui porque me sentia, compreende? Não adianta que alguém chegue e lhe diga Você é bonita. Ou você é feliz. É preciso que dentro de si você sinta que é feliz e bonita. Eu fui seu noivo. Mas você, dentro de si, nunca sentiu que era minha noiva. E é só por isso que eu não quero falar nesse assunto. E é só por isso que eu estou surpreso. Você fez um discurso só porque eu perguntei se você ainda estava apaixonado por mim, Miguel. Vamos, me dê um beijo aqui para provar que não está zangado comigo. Pronto. Prometo não tocar mais nesse assunto. Concordo com você a respeito de São Paulo. Existe lá um cunhado de homens de grande intrepidez. Muitas prisões consideradas arbitrárias. Fala-se em 10 mil presos políticos. Inclusive Júlio Mesquita e Macedo Soares. Não se pode governar só com idealismo? É preciso mão forte no momento oportuno. Não se esqueça de que estamos em estado de sítio permanente. Existe uma asfixia das liberdades públicas. E não há mais garantias individuais. Mas o governo dará anistia? Há um projeto de anistia por semana. Ampla ou limitada. Mas não se tem notícia do que pensa o governo. E a julgar pelas atitudes, pelos atos que estamos presenciando, seus pensamentos não são bons.